Ruzi TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Investigação, o criminoso é preso com arma, e ele ia com essa arma matar um inimigo, já estava tudo certinho. Aí a investigação foi, que aí que eu gosto de inteligência, trabalho, a investigação, pum, prendeu. Presta atenção. Durante a noite de ontem, policiais lotados na delegacia de furtos e roubos, conseguiu prender um homem que está sendo investigado. Identificado apenas pelo nome de Alex, e para a surpresa da polícia, ele estava armado com revólver calibre 38. E segundo ele, seria para matar seus inimigos no Vale Dourado, Zona Norte de Natal. Alex, você foi pego com a arma morador do Vale Dourado, se diz inocente, um homem trabalhador, é isso? Por que você não se defende? Você foi pego com a arma, é um revólver ou uma pistola? Era oitana para meter bala mesmo, no pilantra, não tem inimigo. Vamos para lá, de rocha, de rocha mesmo. Você assume que tem inimigo, e você estava armado para matar mesmo. Se vacilar é pólvora, amor, vamos para lá, pelo amor de Deus. Já matou alguém? Nunca matei ninguém. Ele não mede esforço e sempre ameaça os seus inimigos, e andava armado, né? Super perigoso para a sociedade. Se vacilar é pólvora, meu irmão. Aí o pessoal vem dizer que o contador de homicídio não quer mostrar o número da insegurança. A insegurança, sim.